A violência do ataque chocou os moradores do bairro São Judas Tadeu. O que a gente sabe até o momento é que o pai e o filho estavam chegando à residência quando foram surpreendidos por um veículo que já chegou efetuando diversos disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, Tiago Lopes Miranda dos Santos, de 37 anos, era o alvo dos atiradores. O homem mesmo atingido correu em direção ao pátio da casa ao lado, mas foi perseguido e morto no local. Um vizinho foi atingido por um disparo de raspão em uma das pernas, mas passa bem. Tiago tinha antecedentes criminais. A gente pode constatar ali roubo, tráfico de drogas, e no local a gente conseguiu apreender anotações de tráfico de drogas, levando a crer que o indivíduo fazia comercialização de entorpecentes. Yuri Barreto Miranda dos Santos, de 15 anos, foi atingido por diversos disparos nas regiões do tórax e membros superiores ainda dentro do carro. O adolescente chegou a ser socorrido e levado ao hospital Padre Jeremias, mas morreu durante o atendimento. A polícia ainda não sabe quantos criminosos participaram da ação. A gente tem a certeza, lógico, de um carro e a suspeita de que tinha um segundo veículo fazendo um amparo ali para os indivíduos. A gente crê que o número de criminosos era relevante porque foram apreendidos no local em torno de 50 a 60 cápsulas de munição ali. A polícia busca identificar testemunhas que possam fornecer informações e também por câmeras de segurança da região. Denúncias anônimas podem ser feitas através do 0800-642-0121.